Vos caminhos, corpo de chás e grana de fé Que revela toda a verdade Nos encanta com os seus mistérios A abundância em prosperidade Saracá e mãe protetora Nos ampara em nosso destino Com a fé no rei Jesus Cristo E em seu povo peregrino O mundo é a sua morada O luar que é seu caminhar Na canção de seu coração Nessa gira todos a bailar No bailar pedindo a Santa Sara Proteção nos caminhos da vida Com a força dessa fogueira Com o encanto de sua magia Vou cantando, cantando, cantando Vou girando, girando, girando Santa Sara vai abençoando Santa Sara abençoando Vou cantando, cantando, cantando Vou girando, girando, girando Santa Sara vai abençoando Santa Sara abençoando Vou girando, cantando, cantando, cantando Vem chegando com os seus ensinos Oriente ao ocidente Vem abrindo todos bons caminhos Vou girar, se manda de fé Que revela toda a verdade Nos encanta com os seus mistérios A abundância e prosperidade Sara caiu, mãe protetora Nos ampara em nosso destino Com a fé do rei Jesus Cristo E seu povo peregrino O mundo é a sua morada O ar que é seu caminhar Na canção de seu coração Nessa gira todos a bailar Vou bailar, pedindo a Santa Sara Proteção nos caminhos da vida Com a força dessa padeira Com o encanto de sua magia Vou cantando, cantando, cantando Vou girando, girando, girando Santa Sara vai abençoando Santa Sara abençoando Vou cantando, cantando, cantando Vou girando, girando, girando Santa Sara vai abençoando Santa Sara abençoando Emergia o porto cigano Vem chegando com os seus ensinos Do Oriente ao Ocidente Vem abrindo todos os bons caminhos Obte a cigana de fé Que revela toda a verdade Nos encanta com os seus mistérios Abundância e prosperidade Saracalho, Mãe Protetora Nos ampara em nosso destino Toma fé no Rei Jesus Cristo E em seu povo perenil O mundo é a sua morada Como a via seu caminhar Na canção de seu coração Nessa gira futura vai lá No bailar pedindo a Santa Sara Proteção nos caminhos da vida Com a força dessa pogueira Com o encanto de sua magia Vou cantando, cantando, cantando Vou girando, girando, girando Santa Sara vai abençoando Santa Sara abençoando Vou cantando, cantando, cantando Vou girando, girando, girando Santa Sara vai abençoando Santa Sara abençoando Vou cantando, cantando, cantando Santa Sara vai abençoando Santa Sara abençoando Vou cantando, cantando, cantando Fofiando, tirando, tirando Santa Sara vai abençoando Santa Sara abençoando Santa Sara vai abençoando Santa Sara abençoando Vou cantando, cantando, cantando Vou girando, girando, girando Santa Sara vai abençoando Santa Sara abençoando Viva Santa Sara, cariça e viva! Viva Focos de Corpo, viva! Ocha!